Música Pode o homem tentar frustrar os teus sonhos Com palavras impedir a minha adoração Pois bem sei o que Deus tem pra mim é bem maior O que eu vivo só pra te adorar E não há quem possa calar os meus lábios, meu Senhor Porque sou um instrumento ao teu favor Eu nasci pra te adorar Deus eu amo te louvar De glória em glória eu quero te buscar Sem limites eu quero te sentir, Senhor Sem limites eu quero te adorar, Jesus E não há barreira que me faça deixar de te amar Tua luz que me conduz Tua força que me faz vencer E não há quem possa calar os meus lábios, meu Senhor Porque sou um instrumento ao teu favor Eu nasci pra te adorar Deus eu amo te louvar De glória em glória eu quero te buscar Sem limites eu quero te sentir, Senhor Sem limites eu quero te adorar, Jesus E não há barreira que me faça deixar de te amar Tua luz que me conduz Tua força que me faz vencer E não há barreira que me faça deixar de te amar Tua luz que me conduz Tua força que me faz vencer Tua luz que me conduz Tua força que me faz vencer 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 Amém